A primeira administração que eu tenho que ter essa mobilização na presença de um espaço decente. Embora aqui perto tenha um outro espaço, mas eu já tive a oportunidade de dizer para a Indiana que não foi o ideal. Ela tem um espaço grande, mas não tem as condições ideais de trabalho, infelizmente. Aqui foi a melhor condição que eu encontrei nesses 30 anos. Que ótimo! Agora, de nada valeria esse espaço físico se não fossem as pessoas abraçarem a causa. Então, a Nilma foi de uma tensão, de um desdobramento ímpar. Não só ela, como as moças da beleza, como o Gilmar. Já foi feito. Já foi feito. Os almídeos. Os almídeos. Os cafezeiros. Todo o tempo. E mais do que isso tudo. Vejam bem. Não se preocupem com fulano. Não se preocupem em fazer o curtimento. O mais importante é vocês darem seguimento ao que está mais ao alcance que é o artesanato. Para isso, já tem gente fazendo a pele. Enquanto vocês vão se estruturando para fazer esse fulano coletivamente. Nem tem sentido cada um fazer um fulano coletivamente. É verdade. Isso vai estimular o individualismo. É verdade. E nós só vamos produzir se a gente tiver um princípio associativo. Então, é aproveitar esse gancho que a Administração está oferecendo, que é esse espaço, essa feira ou este evento. Podem buscar o cenar que ele está disponível também para isso. Dia 28 agora vai ter um evento lá no Parque da Cidade. Lá no Ilhas do Parque. Lá nós vamos fazer um encontro de referência de comercialização. Lá tem uma elite na cidade. O pessoal de Bom Poder Acreditivo. Então, nós vamos fazer um encontro permanente lá de acontecimentos. Lá tem um cliente lá com os tanques. Vai ser reativado o pesco para agro, a mesma parte da cidade. E lá vai fazer o processamento do filé. Então, vai ter oportunidade de que a ponto ele come. Especialmente nos fins de semana, porque tem muita gente ali que circula. Estamos um ponto muito bem localizado. Nós temos a AgroBrasilha, que será no dia 12 a 17 de mês que vem. É importante o cenar que está construindo um stand que vai ser topo para ele. Inclusive, com os filhos de modas, como vestidos, sófios, bolsas. Daqui até lá, dá para a gente fazer muita festa. Então, o mais importante para vocês não se dispersarem, é continuarem a estabelecer um determinado dia. Um determinado dia, você deslota lá mesmo? De Ceilândia ou lá de Samambaia. Reúne o grupo num dia da semana, numa tarde, para produzir alguma coisa, para ter o pretexto de estarem juntos, trocarem experiências e armarem acontecimentos de comercialização. O pouco mais importante é esse, de nós criarmos a nossa identidade. Você vê hoje, por exemplo, em termos de artesanato, que a população é muito menor que a nossa. Tem uma agenda muito menor que a nossa. E se diz que é carne dourada. É carne dourada. Você pega a região central de Minas Gerais, é a terra de sabão. É. Ou até aqui do nosso. É. Você fala em couro, você lembra de Pernambuco. O Distrito Federal no couro, a região que nós estamos, não tem nenhuma identidade ali. Por que não? O artesanato no couro de peixe. É. É. É diferente. Nós temos um fluxo de turismo muito maior do que o estado de Goiás inteiro. É. Por que nós não vamos aproveitar isso? É. É uma grande oportunidade que nós temos de alavantar o nosso benefício. Tá? Afora isso, tem propostas aí da Secretaria da Agricultura de reabrir os espaços de comercialização mais tradicionais que a gente tem. Nós temos um ponto, já que nós tivemos um bom tempo, lá na torre digital, vai ser reaberta brevemente. Lá também vai muito. Tem uma média de 3 a 4 mil pessoas, cada continente. E a maior parte dos foros de fora, que é o federal, então, é um ponto muito bom para ser reaberto. É importante que seja um localizado para a gente. É, mas a gente... Você tá falando, eu não tive a ideia. Ela tem, por exemplo... A gente faz, você coloca lá, é isso? Eu tô falando, ela tem habilidade para costura, né? Então, assim, é juntar mesmo. É montar e falar, se é costura para nós, costura. E aí pega todas essas peças e vamos vender. Chegou lá, vamos vender o dinheiro. É uma associação. É uma associação. Porque se a gente tem que lidar e trabalhar com as pessoas que têm habilidade e com as habilidades que a pessoa tem, né? Então, assim, por exemplo, tem gente que faz qualquer coisa. Chegou na hora de ir para a máquina, já tem dificuldade, né? Outras têm facilidade. Então, assim, vamos aproveitar essas habilidades para o pessoal. Se você tem menor habilidade para a máquina ou para a infecção em si, pode ter da comercialização. Exatamente. A gente tem que aproveitar seus habilidades, né? É verdade. Isso mesmo, gente. Mas parabéns, professora. Obrigada mesmo. Dilma, obrigada. A gente nem pôde dar tanto apoio, assim, aqui. Porque, nossa, essa semana foi uma semana sem artífica mesmo. Nós tivemos problema mesmo. E assim, ela sabe que é problema de padecimento, né? Até a pessoa se me erguer de novo. E muito sem precisar de administração. Mas, assim, de qualquer maneira, a gente... De uma forma... Nenhuma coisa, você tá fazendo de alguma coisa? A gente tá fazendo de alguma coisa, tá? A gente corre aqui, né? Então, assim, a gente dá o apoio que a gente pode. Não porque ela ficou sozinha, não, gente. É porque a gente tá sem ninguém lá mesmo, né? Nenhuma coisa. E ela não tem que estar aqui. Totalmente. É. Aí, se não, o TT tá tudo tranquilo aqui, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então tá limpo, mas a gente tá aqui, né? Diana também, viu? Muito obrigada por você ter vindo. E assim, ter oferecido isso pra gente. A gente, claro que a gente abraçou, não jogue uma pesquisa de oferecido. E nós não vamos pegar a oportunidade de vocês conhecerem a nossa administradora, que vocês vão adorar, tá? Vocês vão gostar de mais uma. Vocês vão muito obrigada aí pelo conteúdo que você veio aqui, que você passou, que você deixou com a gente. Nós nunca vamos esquecer esse momento também. Essa é a grande verdade. É um momento ímpar nas nossas vidas, né, gente? E a gente não vai esquecer mesmo esse momento que vocês passaram com a gente. E nem vocês também, que vieram tão longe, assim, do sobreviviar. E eu tava aqui, vocês estavam falando, e eu já tava fazendo com a administradora. A gente aprende a pensar, sabe? A sonhar. Eu acho que eu consigo um espaço na Senândia, um espaço bom pra gente levar as seguintes. A gente vai estudar. A gente vai estudar. Eu vou ter uma semana sem ver de falar. A gente vai estudar. E, assim, eu quero ver como é que a gente conhece esse grupo de artesanos de lá, pra gente fazer uma organização. E aí, a gente não vai fazer de uma hora pra outra, tá? Assim, a gente vai. Vamos unir forças. E acho que a gente tem um espaço muito bom lá na Senândia. Pra fazer isso daqui. Você vai. Vai. Vai.